Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje o vídeo foi gravado meio que em cima da hora porque eu recebi ontem à noite a atualização 7.0 Android Nougat do meu Galaxy S7 Edge. Então eu quis gravar esse vídeo hoje para mostrar para vocês em primeira mão as minhas impressões sobre essa atualização. Essa atualização já estava disponível em alguns países da Europa, ao redor do mundo há algum tempo, mas chegou finalmente no Brasil. Então vamos ao vídeo de hoje. Vamos começar então pela porta de entrada do Android 7.0 que é a tela Always On. A tela Always On já existia anteriormente, mas ela mostrava as notificações em linha, uma embaixo da outra e agora ela mostra os ícones indicando as notificações de cada aplicativo. O último ícone bem à direita aqui é o ícone que mostra a quantidade de notificações a serem lidas ainda. Então, se você tocar uma vez só na notificação, nada acontece. Se você tocar duas vezes, ele abre diretamente no aplicativo que gerou aquela notificação. Então ficou bem legal essa função na tela Always On. Outra coisa diferente que surgiu com a atualização Android 7, na tela Always On, é que você pode customizá-la agora. Então você vem aqui, Always On Display, Detalhes, e aqui você tem a tela de configuração da tela Always On. E essa opção Layouts é o mais legal, que você pode escolher aqui se você quer um relógio analógico, um relógio digital ou mesmo uma imagem. Então vamos botar aqui um relógio analógico para a gente ver como é que fica. Aplicar e vamos apagar a tela. Está aí, já apareceu agora um relógio analógico no lugar do digital que tinha anteriormente. Se você quiser, você pode botar também um calendário no lugar, ficaria assim, ou uma imagem dessas pré-configuradas aqui. Eu gosto mesmo de deixar o relógio que me ajuda até de noite a ver as horas na mesa de cabeceira. Então eu vou deixar o relógio aqui. Aproveitando que já estou aqui com o telefone desbloqueado, vou mostrar para vocês, nas configurações, a versão do Android. Está aqui. Informação do software. Versão do Android está aqui, 7.0. Outra coisa que mudou bastante em relação à versão anterior do Android é a central de notificações. Agora, você fica com as notificações aqui em cima e esses três pontinhos indicando que existem mais notificações a serem mostradas. Antigamente, ele lotava a barra superior do telefone com as notificações. Agora, você abre aqui e, inclusive, ficou mais fácil quando você tem e-mails, por exemplo. Antigamente, quando você tinha apenas um e-mail nas notificações, você conseguia deletar eles se não fosse alguma coisa que você quisesse ler depois. Se tivesse mais de um, se tivesse dois, três, quatro, cinco e-mails, você conseguia apenas ver que existiam aqueles e-mails e aí, clicando, entrar no programa de e-mail para fazer as alterações necessárias. Agora, ele mostra os e-mails e você consegue separar na notificação os e-mails, de modo que você pode ver pela própria notificação o conteúdo deles e deletar os que não são interessantes para você. Temos também a manutenção do aparelho melhorada. Nós vamos em configurações. Manutenção do aparelho. Aqui, você tem informações sobre o estado do seu smartphone. Ele está fazendo o escaneamento agora e vai verificar as condições do meu Galaxy S7 Edge. Ele está dizendo que eu estou 99% excelente. Se eu quiser, eu posso tocar em otimizar e ele vai fazer a modificação necessária para chegar ao 100%. Já está em 100% agora. Nessa tela, nós temos informações de bateria. Você pode mudar aqui e te dar o uso restante da sua bateria na atual configuração. Se eu quiser fazer uma economia de bateria, eu toco aqui médio, ele vai aumentar pouquinha coisa apenas. Se eu quiser aqui o máximo, aí ele vai aumentar para 14 horas a minha autonomia de bateria. Temos aqui o modo de desempenho, que eu achei essa parte bem interessante. Ele está no otimizado no momento. O otimizado, ele está dizendo aqui, ó. Equilibre a duração da bateria e a resolução da tela para uso diário. Você pode selecionar outra opção dependendo do seu uso. O que ele quer dizer com a resolução da tela? Ele, no momento, baixou a minha resolução da tela, aqui, ó, para Full HD. Enquanto que a resolução original do Galaxy S7 Edge é WQHD, ele baixou para Full HD. Dessa maneira, gasta menos bateria e o celular vai se tornar mais econômico. Se você quiser, você pode alterar essas configurações aqui. Você tem o otimizado, que permite as configurações. Tem jogo, para melhorar a performance em jogos. Entretenimento, para melhorar a performance quando você está assistindo algum programa, algum vídeo. E o alto desempenho, que vai botar tudo no máximo, aumentar o brilho da tela, etc. Então, ficou bem fácil de acessar essas opções agora. Temos aqui armazenamento, que ele mostra o consumo da sua memória. Se você, se tiver alguma coisa a ser descartada, algum arquivo desnecessário, vai habilitar esse botão limpar agora. Temos aqui a memória. O Galaxy S7 Edge tem 4 GB de memória. Ele está mostrando aqui que eu estou usando 2.2 de 4. Se eu tocar em limpar, ele vai me liberar mais 360 MB. Então, tocamos ali. Ele vai fazer a otimização, fechando os aplicativos em segundo plano. Já liberou. E, por último, temos aqui a opção proteção, que ele faz uma verificação contra vírus no seu aparelho. Então, vou fazer agora, porque demora um pouquinho. Então, é isso aí. Uma das funções mais legais do Android 7 é a divisão de telas. Que permite que você coloque até dois aplicativos, dividindo a tela do celular. Todos os aplicativos que tiverem esse símbolo, de dois retângulos, um em cima do outro, permitem que você faça essa divisão de tela. Então, vou colocar aqui o calendário em cima e vou colocar o meu e-mail embaixo. Está aqui. Temos aqui em cima o calendário e o e-mail aqui embaixo. Se você quiser, você pode mudar a proporção da tela. Então, você arrasta aqui. Vai ter mais espaço para o calendário, menos para o e-mail. Ou então, o contrário. Menos espaço para o calendário, mais para o e-mail. Para voltar à tela normal, é só segurar e arrastar até o fim. Que ele enche a tela com um aplicativo apenas. Outra função que foi colocada no Android 7 agora, no Galaxy S7 Edge, é o filtro de luz azul. Antigamente, nós tínhamos que baixar um aplicativo separado para poder fazer isso. O que é o filtro de luz azul? Luz azul é a luz que a tela do celular emite e que, se você usar muito à noite, te deixa mais agitado, perturba o sono. Estudos comprovaram já essa função. Então, você coloca aplicativos que façam com que a luz azul seja filtrada da tela do celular, deixando o tom mais avermelhado e ficando mais confortável para se ler à noite, sem dar esses distúrbios do sono. E agora isso está implementado já aqui na tela de notificações. Se você puxar aqui, aparece aqui, ó, filtro de luz azul. Então, você toca, a tela fica com um tom mais avermelhado. Não sei se dá para ver bem aí na câmera, mas de noite a gente percebe bastante isso. Uma última coisa que eu quero falar é sobre a Google Assistente, que faz parte do aplicativo ALO do Google. Ela agora está em português. Então, você abre o ALO, Google Assistente. Qual o posto de gasolina mais próximo? E ela responde imediatamente. Quais filmes estão em cartaz no cinema hoje? Ela já mostra uma lista dos filmes aqui. Se eu quiser alguma informação a mais sobre aquele filme... Está aqui. Já apareceu aqui. Então, ficou bem legal. Então, é isso aí. Eu vou continuar observando o Galaxy S7 Edge nos próximos dias, principalmente quanto ao consumo de bateria. E se eu achar que existe alguma informação importante, pertinente para passar para vocês, eu faço um novo vídeo sobre o assunto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like aí, compartilhar com os amigos. E até a próxima, pessoal! Sous-titrage Société Radio-Canada